Se todos fossem iguais a você, Que maravilha viver Uma canção pelo ar, Uma mulher a cantar, Uma cidade a cantar, A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar, Como o sol, como a flor, como a luz, Amar sem mentir, nem sofrer, Existiria verdade, Verdade que ninguém vê, Se todos fossem no mundo iguais a você, Existiria verdade, Verdade que ninguém vê, Se todos fossem no mundo iguais a você, Se todos fossem no mundo iguais a você, Obrigado.